Grande sucesso requer grande esforço. O que quer que você queira da vida? Ótimo relacionamento? Grandeza financeira? Grande força física? Saúde? Seja o que for, a obtenção de qualquer coisa grande exigirá grande esforço para você conseguir e para mantê-la. Não é sexy, mas essa é a verdade. Quanto esforço você está disposto a colocar para alcançar o grande sucesso? O esforço é o que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. O que você faz todos os dias vai ditar o seu futuro. O que você quer da vida é o que você precisa colocar. O fracasso acontece e erros também. Mas sem eles, como você poderia crescer? Você não pode. Como você poderia se tornar aquele empresário bem-sucedido sem primeiro aprender as lições do fracasso? Você não pode. Quanto esforço você colocaria hoje para garantir o futuro para a sua família? Para garantir o império que você sonhou quando era criança? A maioria das pessoas afirma que tem trabalhado muito porque se cansou. Cansado não é sinônimo de trabalho árduo. É como você trabalha duro depois de ficar cansado. Quando você se cansa, é aí que começa o verdadeiro trabalho. Você empurra com força quando está cansado? Quantas repetições você ainda tem quando o seu corpo diz não? Quantas horas você ainda tem quando a mente diz não? Quantas vezes você pode se levantar depois que a vida o derrotou uma ou outra vez? Quando você quer mais que a média, você tem que trabalhar mais duro que a média. Se você quer grandeza, seu esforço tem que ser maior do que grande. Não se trata apenas de esforço físico. É sobre o esforço que você aplica ao aprendizado. O esforço que você aplica para encontrar soluções. É tão importante trabalhar de forma inteligente quanto fácil. O esforço que você faz para se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa mais compreensiva. O esforço que você faz para ajudar os outros. Quantas outras vidas você causa impacto ao seu redor. Do esforço que você dá aos outros. Sua qualidade de vida depende do seu esforço. Não importa o que sucesso signifique para você. Seja o que for, exigirá seu esforço. Se você quer ser um bom amigo, um bom pai, é necessário o esforço. Se você deseja sucesso financeiro ou força física, esforço é necessário. E seu nível de esforço será igual ao seu nível de resultados. Não existem erros. Dê o seu melhor todos os dias, cada minuto de cada dia. Seu melhor esforço em cada momento presente o levará aos melhores momentos futuros. Não existem erros. Todo o seu esforço. Tudo o que você tem. Tudo o seu escrito nesse vídeo pré- punkt. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL